O projeto Ecotec é um projeto focado por jovens em Toledo. Esse projeto tem a finalidade de dar o destino correto a uma questão que é bastante complexa hoje nas cidades, que é o lixo eletrônico. Esse projeto agregou a iniciativa que nós temos, que é as flores e árvores, junto com o problema da sociedade. Fazemos da seguinte maneira, para cada pessoa que leva o lixo eletrônico ganha uma muda de flor ou de árvore. A gente aprende a preservar o meio ambiente, porque sem o meio ambiente a gente não é nada. Então a gente tem que cuidar para ele, porque não é apenas para nós que a gente cuida o meio ambiente, para as novas gerações que irão surgir. São os nossos filhos, são os nossos netos. A gente conseguiu retirar da cidade 35 toaleladas de lixo eletrônico. Esse lixo é para um lugar incorreto e a gente deu um destino certo. Eu sei que eu estou formando talvez a cidade não para hoje, mas para o futuro. Toledo é o segundo município da expedição. Nessa cidade vivem mais de 125 mil habitantes e, pelo visto, são moradores preocupados com a natureza. O Florir Toledo é apenas um dos projetos desenvolvidos na cidade, que é cenário de belezas naturais deslumbrantes, porém desconhecidos. Para atender a ideia central da expedição, que é passar por terra, água e ar, os jovens atletas da canoagem brasileira foram até uma das cachoeiras mais atraentes do Rio São Francisco e garantiram momentos de muita diversão aos participantes. O Pedro é do projeto Meninos do Lago. Ele faz parte da seleção brasileira de canoagem, foi um dos guias nesse passeio. Para ele, que acabou de chegar de um campeonato sul-americano em outro país, remar nessas águas calmas é muito diferente. Sou acostumado a remar em corredeiras, águas bravas, e saí um pouco da rotina do esporte, em treino, bastante treino, e vim aqui remar no Rio São Francisco, é muito legal, até para dar uma relaxada. Aqui a gente vê a regeneração da natureza. Como houve uma desmatação aqui, eles colocaram uma grade de delimitação do meio ambiente. Então, a própria natureza está se regenerando. Começa com os capins e depois vem com essas árvores. Pelo ar, quem ficou encarregado de dar um show foi o Valdecir, também conhecido como Billy. Ele acompanhou toda a expedição com um paramotor. Um grupo, o Dia do Comunicadores, acompanhou todo esse trajeto e ficou encarregado de fazer a divulgação do evento. Uma câmera e um microfone. Esses são os equipamentos que os jovens utilizam para transmitir informações sobre a expedição aqui em Toledo. Eles fazem parte do projeto de Educomunicação, desenvolvido nos oito municípios da Bacia do Paraná 3. Aqui, são mais de 120 jovens envolvidos. Eles filmam, fotografam, entrevistam e depois postam tudo na internet. A Educomunicação, ela se coloca como uma ferramenta. Eu acredito que ela é um processo de transformação da consciência dos jovens. Porque eles refletem sobre o mundo, eles refletem sobre eles, eles refletem sobre o espaço que eles vivem. E quando você pensa nessa perspectiva, você coloca, você conecta o jovem ao meio ambiente, ao espaço onde ele vive. Eu aprendo a lidar com o meio ambiente, eu aprendo novas formas de tentar ajudar o meio ambiente, reciclar, essas coisas que com certeza vão ajudar a gente. Dando continuidade no que a gente está fazendo, do jeito que a gente está fazendo, fazendo plantio de árvore, cuidando do meio ambiente, fazendo campanhas como a gente está fazendo. Com a ajuda de todo mundo, a gente consegue fazer um trabalho melhor. Para nós aqui em Toledo, receber esta expedição é importante, fundamental, porque acima de tudo nós fizemos um entrelaçamento de interesses, harmonizamos as ações e principalmente colocamos um sentimento de proteção ao meio ambiente, à água, às nascentes dos rios, dentro de uma geração que está surgindo agora. É assim que nós podemos transformar e fazer o nosso papel como cidadãos e gestores públicos.